E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma receitinha caseira, super rápida e barata pra você hidratar o seu cabelo e deixar ele mais brilhante, mais macio eliminar o ressecado, o frizz e o danificado Essa receita eu já tinha feito lá no meu Instagram, arroba quase damas por lá eu tô fazendo o desafio do cronograma capilar Se você quer saber mais é só me seguir, olhar nos destaques e no IGTV que tem várias dicas de cronograma Mas como essa receita foi tão boa pro meu cabelo eu resolvi deixar aqui também registrado Pra vocês terem ideia, olha só, meu cabelo no dia a dia tem esse tipo aqui de finalização Essa receita foi tão boa que meu cabelo até cacheou, deu cacho maísa mesmo deu uma outra definição e ficou muito macio e muito brilhante Por isso que eu resolvi deixar aqui registrado também Então se você quer saber mais é só continuar assistindo o vídeo E aí 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 E aí